Voltamos aqui com o quarto e o último bloco O primeiro que é o da minha amiguinha Agatha Chaves, que é o diário da Agatha Chaves Compartilhe em suas redes sociais Açando o sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique É o diário da Agatha Chaves Passa lá viu gente E deixa o joinha maroto pra ela O segundo Da quarta parte E o último bloco É a minha amiguinha Larissa Montalvão Compartilhe em suas redes sociais Açando o sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique E não se esqueça de deixar o seu joinha maroto Beleza? É o Larissa Montalvão E não se esqueça mesmo de compartilhar Tá bom? Passa lá E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Vamos ao terceiro O terceiro é o Bela Beloca Minha amiguinha Bela Beloca Compartilhe em suas redes sociais Açando o sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique É o Bela Beloca Passa lá viu gente O quarto é o Camila Mouro Compartilhe em suas redes sociais Açando o sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique É o Camila Mouro Gente assista os quatro vídeos viu De indicação pra vocês saberem que vocês estão sendo indicados Beleza? Assistam até o final Os quatro vídeos Que aí vocês podem ter sorte Encontrar o trabalhinho de vocês aqui Beleza? Então ó Camila Mouro Passa lá Compartilhe em suas redes sociais Açando o sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Vamos ao quinto O quinto é o da minha amiguinha Mundo da Bianca Compartilhe em suas redes sociais Açando o sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique É o Mundo da Bianca O sétimo é o Sétimo O sétimo é Mimí e Diversão Compartilhe em suas redes sociais Açando o sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Mimí e Diversão Passa lá viu gente E açando o sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique O sexto é da minha amiguinha A Duma BR Compartilhe em suas redes sociais Açando o sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique É o Duma BR Passa lá viu gente E vamos ao sétimo Sétimo é da minha amiguinha Laura no Japão Compartilhe em suas redes sociais Açando o sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique É o Laura no Japão Passa lá viu gente O oitavo é o Brenda Loise Compartilhe em suas redes sociais O som do sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique É o Brenda Loise Passa lá viu gente O nono é da minha amiguinha As Aventuras da Maria Letícia Compartilhe em suas redes sociais O som do sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Ela é lá de Portugal Amiguinha lá de Portugal É as Aventuras da Maria Letícia Tá bom E não se esqueça de deixar o seu joinha E falar que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique O décimo é o Lorena Caldato Compartilhe em suas redes sociais Açando o sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique É o Lorena Caldato Passa lá viu gente E deixa o joinha maroto Tá bom Lorena Caldato O 11 é o das minhas amiguinhas Manu e Rafinha Compartilhe em suas redes sociais Açando o sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Manu e Rafinha Não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais E deixar o seu joinha maroto E vamos ao 12 O 12 é o Agatha Lima Compartilhe em suas redes sociais Aciona o sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique É o Agatha Lima Passa lá e deixa o joinha maroto Viu gente E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique O 13 é da minha amiguinha Gabi Rezende Desculpa O Gabi Rezende não Vem depois É o Planeta da Bruna Compartilhe em suas redes sociais Açando o sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique É o Planeta da Bruna Eu troquei Bruna por Gabriela Mas tudo bem Então passa lá e deixa o joinha maroto Beleza O 14 Agora sim É o Gabi Rezende Meu amigo Gabi Rezende Compartilhe em suas redes sociais Açando o sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais Viu Gabi Rezende 15 É o As Aventuras de Vivi Tá bom As Aventuras da Vivi Compartilhe em suas redes sociais Açando o sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique As Aventuras da Vivi Passa lá viu gente E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique O 16 O 16 é o Minha Compartilhe em suas redes sociais Açando o sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique O 17 É o Mundo da Mariana Da Adriana Desculpa Eu não sei porque eu disse Meio com Mariana O Mundo da Adriana Compartilhe em suas redes sociais Açando o sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique É o Mundo da Adriana Não se esqueça de compartilhar em suas redes sociais Beleza Mundo da Adriana Adriana Vamos ao 18 O 18 É o Amanda Amanda Compartilhe em suas redes sociais Açando o sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Amanda Amanda O 19 É o Bruna Unicórnio Compartilhe em suas redes sociais Açando o sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Bruna Unicórnio O 19 É o Valkyria Ribeiro Compartilhe em suas redes sociais Açando o sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique E vamos ao último aqui pra fechar Vamos lá gente E o 21 E o último é do meu amigo Montilla Schneider Tecnologias improvisadas Compartilhe em suas redes sociais Açando o sininho E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Beleza Com isso eu encerro a quarta e última parte No Indicando Canais Prometendo voltar amanhã Beleza Você que não foi indicado hoje Não fique triste Amanhã será indicado Beleza E assista os quatro vídeos Beleza Então Beijo no coração pra vocês E um partiu Beijo no coração 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 Beijo no coração